Olha a Maura como tá bonita. Até que chovou, chega a ficar bonita. Aqui são as gêmeas onde vai nascer a brotação. Aqui tá bem. Tá nascendo as mudas. Estourado o olho aqui, ó. Para crescer só tem esse tamanho aqui mesmo. Você vê isso agora que esse lugar aqui principal cresce. Ele aqui debaixo também, ó. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.